Boa noite gente, aqui é Maria Araújo Dando uma boa noite a cada um de vocês Vou cantar essas músicas pra vocês Beijo de Maria Araújo Com vontade de chorar Só pensando naquele homem Que pra mim não vai voltar Hoje amanhece com vontade de chorar Só pensando naquele homem Que pra mim não vai voltar Oh, olha Uma tempestade vem aí É o meu coração sorrir Quando eu não te amar Oh, olha Uma tempestade vem aí É o meu coração sorrir Quando eu não te amar Vamos Jô Cantar com Maria Araújo Ao vivo As vezes a gente pensa Que não existe o amor Porque o mundo acabou Porque a vida aqui não presta As vezes a gente pensa Que não existe o amor Porque o mundo acabou Porque a vida aqui não presta É o meu coração sorrir Oh, olha Uma tempestade vem aí É o meu coração sorrir É o meu coração sorrir Quando eu não te amar Vamos aí Canta com Maria Araújo Só pensando naquele homem Que pra mim não vai voltar Hoje amanhece com vontade de chorar Só pensando naquele homem Que pra mim não vai voltar Oh, olha Uma tempestade vem aí É o meu coração sorrir Quando eu não te amar Oh, olha Uma tempestade vem aí É o meu coração sorrir Quando eu não te amar Vamos Uma boa noite A cada um de vocês Maria Araújo Cantando ao vivo Para todos vocês aí Que desculpa aí Aquele que não gostar Vou continuar lutando Minha vitória vai chegar Beijo a cada um de vocês Boa noite